Bernie Taupin é o nome que assina a maior parte das canções de Elton John. É letrista, poeta, cantor e muito próximo da estrela britânica, tanto que até faz parte do novo filme Rocket Man. Agora tem uma exposição em Beverly Hills com 20 esculturas feitas a partir de arame farpado, guitarras partidas e bandeiras americanas. Não me sinto muito confortável em ser chamado de pintor, porque não se trata de pintura em si. Embora, quando comecei há anos, comecei muito no campo abstrato e trabalhava com tinta. Gosto de pensar em muitas destas peças como numa espécie de arqueologia quase musical, porque tenho formação musical e por causa do tipo de música com o qual cresci. A imaginação é a ferramenta mais poderosa dos artistas e a sua obra é uma extensão visual e material das suas experiências de vida. Passa-se o mesmo com todas as formas de arte, seja um bom livro. Sabemos que estamos a ler um bom livro quando fazemos a nossa própria interpretação dos personagens do livro. Cada pessoa interpreta-os de forma diferente e passa-se o mesmo com a arte, com a música. Tem a ver com o uso da mente. São criações para estimular a mente. Bernie Toppin, the artist, the raconteur and his blowtorch, está aberto ao público na Galeria Michael, em Beverly Hills, até dia 30 de junho.